Se prepara, Pindobaçu, que foguete não tem ré E Marlos André tá vindo com tudo Marlos André tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Marlos André tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Você pensava que nós tava lá embaixo Tava comemorando o que mandava no pedaço Fique sabendo que nós tava bem quietinho Calculando melhorias, trabalhando direitinho Você não sabe que quem faz também desmancha Troca o peso da balança, não trinca e nem vai quebrar Nossa pegada é firme e o povo já entendeu Que o Marlos tá subindo sem medo pra decolar Marlos André tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré Esse a gente conhece, nesse a gente pode confiar É Marlos André Pindou Basu E é show!